A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu um debate para marcar a Semana Estadual de Combate à Pedofilia, que prevê atividades de conscientização sobre este tipo de crime sempre na primeira semana de julho. Nós temos aqui dados que são estarrecedores, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um número de 3.800 notificações mais ou menos por ano, que significa em torno de 10 notificações diárias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então é um número inconcebível. Uma das participantes do debate foi a delegada Patrícia Zimmermann, coordenadora estadual das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Crianças e adolescentes são extremamente vulneráveis. E mesmo em período de isolamento social, nós temos algumas situações bem pontuais, que são aquelas crianças que sofrem violência por alguém próximo a elas, então o isolamento as colocaria mais próximas ainda do agressor e sem chance de comunicação com o mundo externo e aquelas crianças que estão nesse período de isolamento com a internet aberta o dia inteiro e vulneráveis à interpelação de pessoas mal intencionadas. Então a gente tem crimes cometidos pelas redes sociais, pelas internets, de pessoas que expõem pornografia para criança, de jogos que oferecem desafios, então os perigos são enormes. A chamada ciberpedofilia, quando o crime é cometido por meio da internet, é uma das principais preocupações da escritora e educadora Maura de Oliveira, que veio do Rio de Janeiro para participar do debate. Ela chegou a viver nas ruas durante a infância e foi vítima de pedofilia até os 16 anos de idade, quando conseguiu se livrar da situação de violência. Maura alerta para os riscos de não monitorar o que as crianças e adolescentes acessam na internet. Nós temos só no nosso país mais de 300 mil ciberpedófilos. Quem são eles? O pedófilo comum, que antes agia apenas fisicamente, hoje ele está sentado num sofá na casa dele, abusando de um número infinito de crianças. E como as famílias podem prevenir este tipo de crime? Maura deixa uma mensagem para a população catarinense. É necessário que a família crie um vínculo de confiança, de amor, dando atenção, conversando com seus filhos, para que esse vínculo possa trazer para a criança a confiança de contar sobre o abuso.